Bruno C. Deus de Surima Norte Minha zanfona que não para de tocar Mas o meu peito ela pode cochilar Minha zanfona que não para de tocar Mas o meu peito ela pode cochilar Minha zanfona branca A minha velha companheira A minha zanfona O Elty vai chegar primeiro Minha zanfona que não para de tocar Mas o meu peito ela pode cochilar Minha zanfona que não para de tocar Mas o meu peito ela pode cochilar Minha, minha é um rei, rei dessa dor Mas no meu peito ela pode cochilar Minha, minha, minha sapona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha sapona branca, a minha velha companheira Minha sapona, se você chegar primeiro Vou chamar meu companheiro para ele não sofrer Bora sim, bora, amiga Minha sapona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Mas no meu peito ela pode cochilar Eu tenho a sanfona branca, a minha velha companheira Oh, minha sanfona, o Joãozinho manda uma aqui pra mim Minha sanfona que não para de tocar, mas o meu peito ela pode cochilar Minha sanfona que não para de tocar, mas o meu peito ela pode cochilar Minha, minha, minha sanfona que não para de tocar, mas o meu peito ela pode cochilar Minha sanfona Maria Vila, meu peito ela pode cochilar Minha zonfona que não para de tocar Mas o meu peito ela pode cochilar Minha zonfona que não para de tocar E o meu CD que não para de gravar Minha zonfona que não para de tocar Tiago sem lei que não para de gravar Tiago, gravações, o reino, o moral Peito ela pode cochilar Minha zonfona que não para de tocar E o meu peito ela pode cochilar Minha zonfona que não para de tocar Minha zonfona que não para de tocar Mas o meu peito ela pode cochilar Eu tenho a zonfona branca A minha velha companheira Minha zonfona se você enxergar Eu tenho a zonfona que não para de gravar Minha zonfona que não para de tocar Mas o meu peito ela pode cochilar Minha zonfona que não para de tocar Mas o meu peito ela pode cochilar Minha zonfona que não para de tocar Mas o meu peito ela pode cochilar Dona Maria, bila, 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 bá Mas o meu peito ela pode cochilar É proibido Que lindo Alô especial Seu amigo aí Toda sua família Marcando presente Aristene Importados Real Realzinho o rei Rei do cachorro quente Ó meu rei Bora rei Rei Qual é o seu nome? Ela não quis nem falar Vê, porque se toca o rei Ouça só com o guaraná Eu sei Porque a coisa tá difícil Mas eu vou de conquistar Vou chamar o rei do Santubra Pra mim aqui dançar Tequila O uísque e vodka Tequila Vê se Deus é que vou te pegar Tequila O uísque e vodka Tequila Vê se Deus é que vou te pegar Eu vou te pegar Você vai ver o que é bom Ai, nega Cadê a água? Bruno C.B.S. de Zurima Norte Potência Sem limites Água Aê Bora o rei Epa, o seu nome Ela não quis nem falar Sou o rei do sanduíche Aqui do Ipú Eu sei que o rei tá difícil Mas vai lhe conquistar Vai mandar o Santubra Pra nossa morinha Ei, ei, o rei O rei do sanduíche Ei, é o Jãozinho Ele vai mandar pra nós Tequila O uísque e vodka Tequila Esse Deus é que vou te pegar Eu vou te pegar Você vai ver o que é bom Ai, nega Nega, 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 nega Ele vai mandar pra nós Ele vai mandar pra nós Ele é o rei Tiago Gravações Tiago Gravações Juninho CD Moral O Moral Bora Juninho Bora Tiago Tiago Aristine Importados Fim de semana Eu tô de boa Tô na zoeira Estou feliz Estou ator Facinho, facinho Querendo amor Ficando onda De playboy Pegador Tô na balada Comendo água Daquele jeito Transportando de prazer Tô na balada Comendo água Querendo ó E doidinho Pra fazer Fazer E fazer amor Vim fazer baragadão Vim fazer baragadão Vim fazer amor Vim fazer baragadão Vim fazer baragadão AJCD Gravando de ao vivo CD Moral Juninho AJ Tiago A equipe que dá certo Bora menino Pretinho com o vácuo Bora menino Mecânica Do seu o que Fim de semana Eu tô de boa Tô na zoeira Estou feliz Estou ator Facinho, facinho Querendo amor De playboy Pegador Tô na balada Comendo água Daquele jeito Transportando de prazer Tô na balada Comendo água Querendo ó E doidinho Pra fazer Fazer Iê, 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 iê Vem fazer amor, vem fazer baracadã Vem fazer amor, vem fazer baracadã A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E tome, e tome, e tome amor, e tome, tome que é mais cedo E tome, e tome, tome amor, e tome, e tome que é mais cedo Arthur, viagem, o gay, o gay, o pirajá O piton, o piton, o menino E se escuta só, o que eu vou te falar, deixa atenção, é pra não esquecer Você é linda, você é chique, é sensual, é tudo de bom E tem pra mim, é o piton, e lá do mirajá, é o quarto que to aqui Beijo na boca, um gosto de mim, loucidade e amor, abraço e genitinho Beijo na boca, um gosto de mim, loucidade e amor, abraço e genitinho E tome, e tome, e tome amor, e tome, e tome que é mais cedo E tome, e tome, e tome amor, e tome, e tome que é mais cedo E tome, e tome, e tome amor Tome, 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 dona Maria, tome, 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 tome E amanhecido Vai, bota pra fora e bota, bota pra boi O rei, o rei, o rei de Sarduba Bora, meu rei, meu rei, meu rei Aris, temi importados Badajãozinho, pessoal, alguém Tiago, CD Tiago, gravações, Juninho, CD Moral Bora, Moral Dá pra tocar no barilhão Oi, tô no cabaré É do meio da cachorrada É a alegria da mulher É pra tocar no barilhão Ou então no cabaré É do meio da cachorrada É a alegria da mulher Vai, mano Fala, meu rei O que é o papo? Menino Menino É, 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 é Olha ele cachorra primeira aí O mano vem de ré, é, 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 é Olha ele cachorra первa aí O Jãozinho vai de ré, é, 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 é Olha ele cachorra primeira aí Você vai de de ré, é, 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 é Olha ele cachorra primeira aí O Jãozinho vai de ré, é, 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 é O rei vai de ré, o rei Bruno C. Dias, de Zurima Norte Oficial, sem mim, me diz Tira, 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 tira Fui convidado por uma tal de ser uma Não quis ir, Maria, foi pela mala E deu uma semana, ficou arrumada A sessão da louvorinha, não ia dar Ô, Maria, nesse lugar de frescura Eu te levo no hospital pela manhã E eu desci, ela deu pela manhã Há, não ia dar, tem um lugar Ô, Mãe,よろCTORA alternativa Passaram a mão na punga e não comi ninguém Ô, Mãe,IELU,ROAndER, escolham a senhora Eu te levo no hospital Játhaplo na punga Ainda não come ninguém É, 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 é Olha ele e o cachoa e o Betbena E você é família É, 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 é Olha ele e o cachoa e o Betbena E você é família É, 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 é Olha ele e o cachoa e o Betbena E você é família em ré Bora, vem da chuva inteira E você é família em ré Meu rei, a jovem acelerada Bora, menino Uau, uau, uau Ricardo Lina, gravações Tira, 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 tira O saco não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Que tem chulé A Eva não lava o pé Não lava porque não quer Ela mora lá na lagoa Não lava o pé Que tem chulé É, 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 é Olha ele, caixa o abrimira E a evinha vem de ré É, 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 é Olha ele, caixa o abrimira E a evinha vem de ré É, 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 é Olha ele, caixa o abrimira E a evinha vem de ré É, 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 é Olha ele, caixa o abrimira E você é família em ré Ai, ai fofa É, 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 é Ou então no cabaré, é no meio da cachorrada, com a alegria da mulher Olha ele encaixa uma primeira E você vai vir e re Olha ele encaixa uma primeira Olha ele encaixa uma primeira E você vai vir e re Olha ele encaixa uma primeira E uma jovem de re Letra Amém E o cara que tem rural e moral é estourado Quem sou? O estourado E administrar a empresa e pagar o sancionário Quem sou eu? O empresário E o cara que tem rural e moral é estourado Quem sou eu? O empresário E administrar a empresa e pagar o sancionário Quem sou eu? O empresário E quando eu chego numa festa já começo o comentário Que a toda manda louca chegou o empresário Eu marco presença com a elite do meu lado De cordão de ouro, de carro importado Sou o padronador, sou o que paga Quando a mulher que anda comigo fica toco, bebo tonta Sou o padronador, sou o que paga Quando a mulher que anda comigo fica logo, bebo tonta E o cara que tem rural e moral é estourado Quem sou eu? O empresário E administrar a empresa e pagar o sancionário Quem sou eu? O empresário E o cara que tem rural e moral é estourado Quem sou eu? O empresário E administrar a empresa e pagar o sancionário Quem sou eu? O empresário Aristênia e portá-los O manel, o manel, o manel, o manel E o manel, o manel, o manel, o manel Olha a rabada, olha a rabada, olha a rabada, olha a rabada do manel Olha a rabada, olha a rabada E o cara que tem rural e moral é estourado Quem sou eu? O Valdere E gosto de cabelo de vaca e menina Quem sou eu? O Valdere E o cara que tem rural e moral é estourado Quem sou eu? O empresário E administrar a empresa e pagar o sancionário Quem sou eu? O empresário E quando eu chego numa festa já começa a comentar O cantor da magalona chegou O empresário E eu marco presença com a elite do meu lado De cordão de ouro, de carro e cortado Sou um patroçador Sou eu que paga conta Mulher que anda comigo, fica louco, bebo, tonta Sou um patroçador Sou eu que paga conta Mulher que anda comigo, fica louco, bebo, tonta E o cara que tem rural e moral é estourado Quem sou eu? E administrar a empresa e pagar o sancionário Quem sou eu? O empresário E o cara que tem rural e moral é estourado Quem sou eu? O empresário E a administrar a empresa e pagar o sancionário Quem sou eu? O empresário Fica louco, bebo, tonta E o que eu? O empresário Fica louco, bebo, tonta Eu sim, meu rei Eu sim, ai Babalu, ai Babalu A dança envolvente, eu vou dançar mais no Altinha, alungue, a dança envolvente Vai dançar com a Babalu, ai Babalu Passando no cabelo e vai dancendo até a rua Embaixo, embaixo, com pedinho na boca, passando no cabelo Olha aí, embaixo, embaixo, com pedinho É igual aí, olha errado também Embaixo, pé de pato e asa de galinha Embaixo, embaixo, com pedinho na boca 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 Ai, ai, quem pede pato? Ah! Bora rir! Eu quero sexo! Eu vou dançar mais tu! Ai, babalu! Ai, babalu! Eu vou dançar mais tu! Ai, babalu! Ai, babalu! Eu vou dançar mais tu! Barãozinho, seis são! A dança em meu bem! Eu vou dançar mais tu! Passando no cabelo e vai dancendo até a rua Barão tá feliz Eu disse, ai babalu, ai babalu, a dança em bobinho Eu vou dançar mais tudo, eu disse, ai babalu, ai babalu, a dança em bobinho Eu vou dançar mais tudo, vai babalu, ai babalu, a dança em bobinho Eu vou dançar mais tudo, passou a mão no cabelo, ele vai dançando até a roupa Que trickista do dedinho na boca, passou a mão no cabelo Então eu descendo até a roupa, embaixo, embaixo, em cima, em cima, em cima, em cima Agora embaixo, embaixo, no meio, no meio Bateram, 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 bateram ai, ai babalu Vai babalu Para Goiás 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 Para Goiás